Fala galera, beleza? Tamo aí pra mais um vídeo aí no canal É o seguinte, tô trazendo aí Minecraft de novo E nesse episódio eu quero fazer a casa moderna Do meu jeito, não vou copiar ninguém Eu vi algumas casas aí e vou tentar fazer do meu jeito, vamo lá Tá vendo, a minha casa é essa daqui Vamo lá, a minha casa é essa daqui, ó Eu já tinha Eu queria usar ela também, fui lá no... Fui no Nether e busquei 60 blocos de quartos Pô, é difícil pra caramba, precisa de... Se eu não me engano é 4 quartos, 4 não Acho que são 16, algum negócio assim Precisa de bastante Então foi chato, consegui isso daqui Mais que isso eu não sei se eu faço o teto Não sei, vou... Vou fazendo aqui e a criatividade vai surgindo aos poucos Então eu tô pensando em fechar essa porta aqui Vamo tirar aqui Eu sei lá, as ideias vão surgindo Vou fechar aqui Será que vai ser tipo a entrada da casa? Né? E eu vou... E eu vou começando fazendo aqui, ó Eita O bicho fedorendo Calma aí, galera Acertar ele aqui Eles estão de sacanagem Ó, ó, aí Tá vindo, tá vindo Vamo Um hit na testa Vem Pode vir Eu tenho esqueleto Caramba Ó Vamo dar a volta aqui Pô, a série já começou totalmente fora do... Eita Caraca, ele não erra Começaram a queimar agora E ferra aí Ó, vocês tão vendo que eu tô com 25 aqui De... Pra fazer... Poções, né? Eu esqueci o nome Então Tô com 25 Porque eu peguei muito quartzo lá Aí... Dá muito esse nível aqui Tipo experiência, né? Então Então Vamo tentar aqui continuar a nossa casa Fazer aqui, ó Seguinte A entrada aqui Da nossa casa moderna Tem que botar vidro também nela Casa moderna precisa de muito vidro Vou colocar Quartos Aqui Vamo ver Vamo ver Vamo ver Vai ficar legal E... Seguindo aqui Exatamente aqui Exatamente aqui Aqui também Tem que fazer escada Várias coisas aqui Pra... Pra ficar do jeito que A casa moderna deve ser Mas vamo lá Muita madeira Aqui Não posso gastar muito quartzo Porque A gente não tá Não tô cheio E lá no nether É chato Que fica aqueles bichos lá Perturbando Vamo ver Vamo ver Vamo ver Vamo ver Vamo ver Vamo ver Vamos lá. 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 Eu nunca pulei assim na quina do vidro, não. Vou colocar a terra. O pior é que quando eu quebrar um, vai quebrar. Quando eu quebrar um aqui, vai quebrar todos. Vou ter que fazer aqui a quina de novo. Mas sem problema. Agora vamos colocar aqui. Aqui e aqui. Perfeito. Ficou legal aqui na área da piscina. Eu acho que não fica muito legal ter telhado, não. Acho melhor deixar o ar livre mesmo. Vou pegar uma comida aqui que já estou... Eu vou tirar esse... Esse portal daí. Esse portal já está me incomodando. Já estou irritado com esse barulho dele. Depois eu vou tirar ele. Acho que aqui eu vou deixar como varanda também. Tirar esse daqui. Subiu. Ué. Está botando errado. Não é esse não. Doido é esse. Ah, aqui está sem. Vou colocar aqui para o lado mais um. E colocar um aqui no canto. Será que vai? É, não. Tem que colocar um. Acabar colocando uma laje aqui. Então isso aí deixa eu fazer depois. Eu estou sem material. Esse aqui também. Já pega logo. Eu coloco esse daqui. Vamos lá logo pegar o... Fazer aqui. Mais laje. Mais seis. Acho que vai dar certo. Acho que vai... Dormir logo aqui. Para não ter problema com esses animais aí que estão enchendo o saco. Vamos lá ver. Ai, Didi. O que é isso aí? Uma aranha? Estou escutando ela. Caraca, colocar errado assim. Dá raiva. Ficar aqui só. Aqui eu vou colocar umas cercas. Colocar umas cercas aqui na beira. E vamos lá. Vou pegar logo a água. Vou fazer o seguinte aqui. Vou... Pegar as águas aqui, completar ali e voltar. Que vai demorar. Eu poderia fazer mais balde. Só que eu não estou querendo gastar ferro não. Porque eu estou pensando em fazer uma armadura. Várias coisas. Então... Série survival, infelizmente, é assim. Vamos lá. E foi aí, ó. Conseguimos colocar o... A piscina. O show de bola. Peguei aqui um pouco de laje. Laje de carvalho. Vou colocar... Vou colocar... Isso. Aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar a escada... Para lá. Vou colocar esse quarto aqui. Aqui por enquanto. O vidro aqui. Pronto. Só para... Ficar direitinho aqui o... O vidro. Vou colocar aqui. Cadê agora que não quer pegar? Ah, é. Porque é a laje. Tem isso também. Eu vou dar um jeito aqui de... Assim vai ficar feio. Não tem como deixar. Colocar... A laje, assim. Pronto. E depois eu... Coloco as beiradas aqui. Assim ficou nossa área. Aqui na ponta. Eu não sei. Se eu coloco... Assim. Que eu acho que ia ficar... Não ia ficar muito legal. Ou faço umas grades maneiras e... Que vai ficar... Show de bola. Tô precisando fazer de pedra. Pedra acho que ficaria maneiro. Ficando aqui de pedra. Acho que ficaria bom. Aqui. Nessa área aqui. Eu vou colocar... Duas... Cadeiras da pra piscina. Ficou legal. Vou pegar logo... Esse aqui. Vou quebrar esses vidros aqui. Isso. Agora só preciso de... Mais. De mais alguns aqui. Que isso. Aí. Ele veio lá do... Sai daqui, irmão. Sai daqui. Aqui não. Que isso? Veio lá do nether. Fazer graça aqui. Fala pra ele. Aqui não. Aqui não. Cara, não tenho mais. Vou fazer aqui logo as escadas. Deixa eu ver. Queria fazer assim, ó. De tijolo. Ia ficar maneiro. Preparar a laje. Se eu fazer na laje. Eu consigo. Não precisa de bloco. Tem que esquentar. Vou esquentar aqui logo. Porque eu quero que fique perfeito isso daqui. Vou esquentar aqui. E quando já estiver pronto, eu já volto. Consegui aqui pegar... Fui lá no nether. Peguei aqui dois blocos. Certinho pra... Pra fazer essa coluna aqui. Consegui pegar aqui uns... As paredes de tijolo. E vamos ver aqui como é que vai ficar. Vou colocar aqui na beira. Pra ficar... Fica tipo uma proteção. Vai precisar de mais aqui, pelo jeito. Olha lá como é que ficou. Tô pensando em tirar essas cadeiras aqui pra trás. Vai ficar maneiro. E já sobe aqui. Tem uma vista pra lá. Pra... Pra floresta. Aqui da vila. E aqui a piscina. Ficou show de bola. Vou lá pegar o que eu tô esquentando. Pra já ficar pronta a nossa casa. E essa parte aqui que a gente tá... Eu vou ajeitar depois. Vou... Eu meio que emendei, mas... Isso aqui não... No caso dá pra tirar tudo, fechar e... Nem ser utilizado. Vamo lá. Fazer... Pronto, 18 tá ótimo. Até passei um pouco. E depois a gente usa em outra coisa aí. Eu trouxe umas... Como é que se diz? Pepita. Lá do Nether. Também. Ficaria legal. Pra iluminação. Aqui tem que... Aqui tem que virar uma quina. Ficar perfeito. Como é que eu vou fazer isso aqui virar uma quina, hein? Colocando aqui. Eu tenho que colocar de lado. Isso. Ó lá. Perfeito. Uma quina. Eu também vou tentar fazer... Ficar uma quina. Ficar uma quina. Daqui vai... Perfeito. Então aqui tá nossa piscina. Aqui tá o lugar de relaxar na piscina lá. Deita aqui. E fica... Lá na piscina. E tá aí. A casa ficou pronta. Ficou show de bola. Nossa casa moderna. Ainda vou colocar mais plantas aqui pra... Ficar maneiro. Só que eu não tô com a... Picareta Toque Suave. Então... Pra tirar... Não sei se a tua chiqueadeira tira. Não sei. Então isso aí tem que ver. Mas aí ó. Ficou top a casa. Nossa casa moderna. Ficou do nosso jeito. Não ficou copia de ninguém. Então acho que... Vale seu like aí. Porque... É difícil. É difícil ter criatividade pra fazer isso aí. Mas é isso aí. Um salve a todos. Valeu. Tchau. Obrigado.